Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui nossa aventura em Return 2, Runaway, partiu que ninguém viu, se embora logo antes que o bicho apareça aqui e queira comer meu fígado, não é que eu tinha pra fazer, eu faço a mínima ideia, tá? Eu sei que, eu sei que alguma coisa tem que ser pendurada em algum lugar aqui, tá bom? Agora o que que é, eu não, aqui ó, calma. Gente do céu, eu não faço a mínima ideia que eu tinha que fazer mais. Ó, eu só sei que eu tenho, eu tenho uma linha de costura, aqui no meu inventário, tá? Eu tenho aqui no meu inventário, aqui no meu inventáriozinho, uma linha e só, né? E agora o que que eu tenho que fazer com essa linha? Eu tenho que costurar alguma coisa, velho, agora o que que eu tenho que costurar, meu amigo? Só Deus sabe, né? A gente vai descobrir agora. Pelo menos eu espero descobrir agora, né? Eu tenho que procurar alguma coisa que tá precisando ser costurada por aqui, velho, ó, aqui dá pra pendurar alguma coisa. coisa, tá beleza. Posso correr muito não que se um bicho vem e me quebra, né? Aí é difícil. Alguma coisa, alguma dessas portas aqui vai ter que ser costurada, tá? No outro vídeo eu não quis procurar, porque... Não pode ser aberto, também aqui não pode ser aberto, também, porque senão ia demorar demais, cara. Mas já nesse vídeo aqui, a gente vai procurar e vai achar. Porta emperrada. Isso, ué, se eu não morrer. Contando que eu não morra. Eu espero que eu não morra, cara, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não... Não é aqui... Isso aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Só mostra as sombras lá fora, tá? Beleza. Cara, é alguma dessa porta aqui? Eu tenho certeza que algum... Ah, tá aí, eu tenho também essa luz aqui UV, né? Ok. Aqui. Olha lá, ó, dá pra interagir com isso, o que que é isso? Uh, tá rasgado, hein? Bonecas Teru Teru Bozu, que outros segredos está escondendo? Então, né, gente, como é que faz? Posso costurar assim? Deu certo, hein? Deu muito certo, cara. Olha lá. Tá, tem um smile ali. Tirar essa setra aqui, né, que tá atrapalhando. Eita, pegou fogo. Ah, então, né, gente. Mano. Ah, tá cá, alguma coisa. Chave VIP. Nossa, uma chave com uma caveirinha. Ah, uma chave. É, eu percebi, né, mas ela tem a caveira. A gente tem um pequeno problema aí, velho. Onde que tava trancado que eu uso essa chave VIP agora, né? Vou ter que salvar o jogo urgente. Tá bom, eu sei que não pode ser aberto. Nada que pode ser aberto. Eu só preciso salvar o jogo. Aqui. É isso, é isso. Não, 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 calma. Vou salvar aqui, ó. Não, porque eu tô com medo de bugar. Deixa um antigo e um novo, um antigo e um novo. Tá, beleza. Agora a gente achou uma chave VIP. Não há nada pra mim aqui. A lata de lixo está vazia. Calma, tem uma lata de lixo aqui? Tem alguma coisa aqui pra me pegar? Não. Como é que ela sabe que não tem nada ali? Senão que eu nem abri aquilo. Nossa, agora a gente vai ter que achar... Pera, a chave VIP deve ser daquele local lá embaixo. Daquele alçapão. Nossa, mas eu vou ter que descer lá porque eu fiquei feliz, velho. Em descobrir, será? Em imaginar que era de lá a chave. Será que era de lá, velho? Bora ver, né, tomara que seja. Aqui, ó. Será? Tá, não é daqui não, hein. Será que é daqui? Foi? Será que essa chave VIP, ela destrava tudo? Jornal, página 14. Eu costumava achar que a Ayumi era divertida, mas ela está sempre com raiva de alguma coisa. Às vezes eu escuto ela falando com gente invisível. Eita. Tentei sair quando a Ayumi não estava olhando, mas quando eu chego na saída, eu desmaio e acordo no quarto. Em que a Ayumi me fez ficar. Tem um cachorro jeito de escapar. Então, esse era o seu quarto? Ela te fazia ficar aqui. O que aconteceu com sua avó? Eu tenho a teoria de que já encontrei do outro lado do lago. Mas espero estar errada. O que é isso? A madeira do piso está solta, é melhor ter cuidado. Deixa eu usar a ultravioleta, né? Tem alguma coisa aqui para me pegar com a ultravioleta? Não. Então a gente vai dar uma explorada. Está fechado. Deixa eu ver. É, gente. Eu acho que essa chave... Acho que essa chave aqui só abrisse aqui mesmo. Um relógio velho que não conta as horas certas faz anos. A madeira do piso está solta. A madeira está solta, a gente resolve com isso. Era óbvio, né? Pedaço de torri. Eu não sei para quem isso serve, mas vou levar. Não vou deixar nada passar. Dá para pendurar. Não, não, não. Para que, moça? Por que, velho? Por que você se aproximou da porta, cara? Sério. Se você está no escuro e alguém bate na sua porta, você vai falar... Não vai, né, velho? Ah, mano. Sam, é você. É ele mesmo, velho. Mas eu não quero sair daqui, não. Pera aí, calma lá. Relaxa. É, não é o Sen, né? Você sabe que não é ele, né? Ah, mano. Meu cachorro está louco. Meu cachorro está louco. Bora, tá gravando o meu cachorro colar a boca? A gente pode continuar aqui. Pedaço de um torri. Eu não sei o que é um torri, velho. Aparentemente tinha uma madeira, né? Deixa eu sair aqui. Ela está dando sozinha, tá? Não é ele, né? Não é ele, né? Você sabe que não é... Ah, não, velho. Pera, calma. Está fechado isso aqui? Isso não pode ser aberto. Será que não? Não pode mesmo assim, cara. Está falando que eu posso pendurar alguma coisa ali. É onde que eu posso pendurar alguma coisa? Ó, então a gente vem aqui, ó. Eu tinha que tentar, né? Calma. E só fazer isso aqui? Combinar esse? Não dá para combinar nada. Tá, ó. Pelo menos a gente fez um progresso. Pegamos um pedaço de madeira. Que eu não sei para que serve. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu usar esse negócio aqui rapidinho. Dar uma corridinha aqui. Só... Só uma corrida de leve. Para um lado e para o outro. Porque eu não lembro se eu fiz isso aqui. Tá bom? É, já. Pronto. Agora a gente vai vir para cá. Ô, Senna, na moral... Você vai dar dessa mesmo, velho? Tá. Cadê o Senna, velho? Eu já corri aqui com essa luz? Eu acho que já, né? Eu só não corri lá fora ainda, tá? Deixa eu correr. Aqui fora, rapidinho. Opa! O que é isso? Meu Deus, o que está escrito aqui, velho? Quem está escrevendo essas... Tá, foi muito rápido o treco. Eu não consigo ler, cara. Tá ligado? Eu já não entendo muito bem, né? O inglês aqui. O meu inglês macio já não é muito bom. Tá ligado? Aí o negócio é rápido, assim. Deixa eu ver se eu consigo ler. Calma, calma, calma. Deixa eu ver na antena Recuperations ali. Tá? Deixa eu ver na antena Recuperar. Deixa eu ver na antena Recuperar. Aí, irmão, tá escrito ali. O que se rasgou deve ser reparado. E o que está rasgado deve ser mais uma vez amarrado. Tá ligado? Eu demorei um pouco. Deixa eu tirar essa setra aqui. Pra eu conseguir descobrir o que estava escrito ali. Mas é isso que está escrito, beleza? Olha lá, ó. Porque não dá tempo, né? Eu tive que cortar pra eu conseguir ler o que estava escrito. E aí voltar pra você. Enfim, né? Você entendeu o que eu tive que fazer, né? Vambora. Pelo menos agora você sabe o que está escrito ali, né? Se bora pra cá... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mim ver por aqui. É só pra... Meu Deus, será pra cá mesmo que eu tinha que vir, velho? Mas eu não queria vir pra cá. Por isso que nunca vamos nos separar de novo. Você vai ver. Ficaremos juntos. Pra sempre. Ninguém pode nos tocar. Ninguém vai nos machucar. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu tinha que vir pra cá mesmo, velho. Por quê, velho? Oi, Sam. Você está bem, rapazinha, tá? Saki. Você voltou pra ficarmos juntos. Eu sabia que não ia desistir do nosso amor. Eu não te deixei, Sam. Você trouxe um espírito mamaco que me perseguiu ao redor do lago. A mesma Saki de sempre. Torceram a história. Culpando os outros. Isso não é verdade. E você sabe disso. Lá no fundo. Eu ainda acredito que você pode me ouvir, Sam. Irônico. Considerando que você desistiu de mim. E bem quando eu mais precisava. Eu nunca ia desistir de você. Eu voltei por você. Eu quero que voltemos pra casa juntos. Eu fico feliz que pense assim, querida. Eu tenho que te informar que já estamos em casa. Enquanto a maneira de escapar do céu. Calma, 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 calma. Ele vem muito atrás de mim, velho. Sam, pelo amor de Deus. Ele é mais rápido do que eu acho, velho. Olha só. O cara é sagaz. Não tinha duas portas de trem? Calma, voltou aonde? Gente, eu esqueci de salvar. Eu esqueci de salvar. Pronto, 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 pronto. Voltei, voltei, voltei. Tô correndo do louco de novo aqui. Do meu ex-namorado. O meu namorado, não sei. Cadê a porta pra mim entrar, velho? Pela madrugada. Eu não quero morrer de novo, não. Mas agora, pelo menos. Que isso? Calma, calma. Só apertar. O cara é muito bom, velho. O cara tá me garguelando, você viu? E aí, mano? Sabe pra onde agora, velho? Ela vai entrar. Ela vai entrar muito aqui. Ela vai muito entrar aqui. Beleza, tava podre, né, esse negócio aí, né? E agora? Pensa no que você tá fazendo, Sam. Por favor. Pensa no que você tá fazendo, Sam. Por que você tá fazendo isso? Acabando comigo. Sam. Não sou eu que está correndo por aí com monstros. É verdade. Ela vai pular isso aí. O que você vai fazer agora? Retira o que disse. Você não sabe de nada. Só fiquei, se escondendo. Igual uma covarde. Tem uma coisa pra te falar, tá? Eu sou muito, velho. Um covarde. Não vou ficar atrás de monstros. Na frente de um monstro, óbvio que eu sou. Eu quero que me esconda. Eu tenho medo de você me machucar. Eu nunca faria isso, saki. Ele acabou de tentar me matar, velho. Ele encarguelar, como você pode imaginar. Eu te amo. Nosso lugar é juntos. Por favor. Vem aqui, eu te mostro. Eu vou te mostrar como é o seu coração batendo fora do corpo. Eu vou te mostrar como eu te amo enquanto eu como ele. Eu vou te mostrar como é o seu coração batendo fora do corpo. Ele quase me convenceu. Mas você vai ficar dentro de mim pra sempre. Eu vou te mostrar o que é o mundo real quando eu voltar. Da próxima vez, eu não venho um só. Mano, aquele pedaço de pau que você está aí na bolsa, irmã. Ih, ele vai voltar com o bicho, velho. Pera, o Tino está se mexendo. O que está acontecendo aí? Por que ela deitou no chão? Irmão? O cara quer comer o meu coração, velho. Aí fica difícil. Capítulo 4. Garota Interrompida. Essa legenda está meio memes, hein? Oh, não, né? Uma vez, haviam dois monges andando ao lado do rio. Um monge, ancião e um jovem. Enquanto caminhavam, encontraram uma mulher tentando atravessar o rio. O monge, ancião, parou e ofereceu ajuda. Ela aceitou com alegria, então o monge a pegou no colo e a carregou com seus pertences através do rio. Quando terminou, atravessou o rio de volta e continuou a caminhar com o jovem monge. Depois que o tempo passou, o jovem monge falou. Eu tenho uma pergunta, ele disse. Eu pensei que fosse proibido para nós tocarmos uma mulher, mas eu tive que carregar a moça pelo rio. Sem hesitar, o monge, ancião, respondeu. Eu deixei a mulher no outro lado do rio já faz um tempo, mas você ainda carrega. Não, tá errado. Eu não entendo. Um monge de jovem nunca tocou uma mulher, é verdade. É, sou eu como pequena. Ou não? Não é, a noia Ayumi. Oh, minha querida Ayumi. É uma metáfora. O que é isso? Bem, uma metáfora é quando se diz uma coisa, mas se descreve outra. Ah, agora eu entendi. Não, mentira, não entendi foi nada, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, por que as pessoas não dizem a coisa que querem descrever? Essa é das minhas, hein? Às vezes não há palavras para as coisas que estão tentando dizer. Então, tem que se contar uma história. E, com sorte, isso vai fazer as coisas mais claras para quem escuta. Hum, eu acho que entendi, mas eu tenho mais uma pergunta. Ih, olha o sorrisinho dela. Só uma? Você deve estar se cansando. Pergunte qualquer coisa, minha querida. Hum, qual é a metáfora nessa história? Uma pergunta excelente, pequena. Pode se aplicar a muita coisa, na verdade. Mas, no fundo, eu acredito que é sobre como as pessoas, lugares ou coisas podem ficar com pouco de nós neles, se nós deixarmos. Nós sempre temos uma escolha. Podemos olhar para frente ou para trás. Como a minha bonequinha. Eu amo ela. Isso é mal? Eu pensei que só tivesse uma pergunta. Mas não. Claro que não. Ela foi presente do seu pai. Ela deve significar muito para você. Ah, boneca que eu queimei. Foi essa aí? Não, não foi não. Não sei. Mamãe, eu tenho mais uma pergunta. Nossa, ela tem muita pergunta, né, velho? Minha pequena filósofa, última pergunta, então é hora de dormir. Tudo bem? Nós temos um dia grande amanhã. A próxima parada é no sol acima. Lá é onde saímos para começar nossas novas vidas. Vamos precisar descansar. Então, qual a sua pergunta? Por que o papai teve que morrer? Hum, ela pergunta demais, né? Eu não tenho resposta para essa, minha querida. Precisava de uma metáfora? Não, medossura. Eu só preciso de você. Descanse um pouquinho, ok? Amanhã chegaremos em casa. Nossa nova casa. Sim. Nossa nova casa. Vai ser perfeito. Boa noite, docinho. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Ah, eles dormem sentado. Vai ligar coruja. Olha só, mano. Tá bom, né? Mais tarde. Uh, tá contando o que aconteceu com ela, né? Como é que ela ficou malvada. Eu acho, não sei. Ah, eu tenho que apertar, né? Ah, é. Eu sempre espero esse negócio passar. Vai lá, o que aconteceu mais tarde. Mostra pro pai. Será que deu ruim no trem? Tá vendo? Eles dormem sentado. Igual coruja. Tá. Ah, ele está escuro lá fora. Pensei que a próxima parada não chegaria até amanhã. Foi isso que a mamãe disse. Eu vou controlar ela? Que estação de trem estranha. Tudo que eu vejo é um único banco. E montanhas. Quem desembarcaria aqui? Quem sairia aqui? Ih, deu ruim, né? Ah, não. E se essa é a nossa parada e nós deixamos passar? Acorda sua mãe, vai. Mamãe! O trem! Ele parou! Hum, ainda é noite. Aquela parada pareceu muito estranha. E mamãe disse que seria de dia quando chegássemos. Aposto que está tudo bem. Vou deixar ela dormir. Mas agora eu estou com sede. Eu preciso de um pouco de água. Acho que eu me lembro onde está o carrinho do jantar. Eu controlo ela? O vagão está vazio agora. Vou ser rápida. Obtenho um pouco de água para beber. Eu controlo ela. Que lugar estranho para uma cômoda. Quem colocaria uma coisa dessa aqui? É verdade. É aqui que é água? Não vou tocar isso. As pessoas parecerem estar dormindo. É verdade, né? Ela é educadinha, tadinha. Gente do céu, velho. Olha o trem como é que era. Tudo bonito. Uh, dá para salvar o jogo aqui, hein? Dá para salvar o jogo aqui, hein? Bora dar uma salvada. Embaixo, ok, beleza. Vamos embora. Irmão, você tem água aí para mim? Olá, a ira está aberta? Aberta a noite toda, criança. Eu trabalho no turno do cemitério. Parece assustador. Você está bem? Sim. Isso quer dizer que eu trabalho enquanto a maioria está dormindo. Você é a primeira cliente da noite. O que precisa? O cachorro. Posso tomar um copo de água, por favor? Tem algum dinheiro? Pera, ela vai me cobrar por água? Dá água na torneira, sei lá. Perdão? Pela água. Não posso te dar um copo de água. Custa dinheiro. Quê? Minha mãe e eu temos muito pouco. Sinto muito. Sem dinheiro, sem água. São as regras. Quer me cobrar por um copo de água, velho? Ok. Desculpe ter te incomodado. Tadinha. Eu fiquei com dor dela agora, gente. Eu acho que não há nada. Só uma lata de lixo normal. Não, eu já fui longe demais. É verdade. Bora voltar então, né? Tudo parece tão bom. Essa loura não estava aqui antes. Tá? Ela não estava aqui mesmo antes, né? Moça, você tem um copo de água para mim? Olá. Olá. Eu não te vi antes. É, pois é. Olá. Eu acabei de embarcar. Então havia uma parada. Ah, não. Eu tenho que contar para minha mãe que passamos do ponto. Eu te garanto. Não era sua parada. O que quer dizer? Ela disse que não tinha paradas até que fosse nossa vez de sair do trem. Senta, por favor. Eu me deleito com a oportunidade de fazer novos amigos. E eu posso te contar a história da estação de Sabichi Mirahashi. Tá bom? Você fala engraçado. Tem quantos anos? Quantos anos você tem? Tenho oito. Eu também tenho oito. Pode me chamar de K. Qual o seu nome? Ô, menininha, na moral, essa aí não tem oito anos mesmo, velho. É a Yumi. Pra gente conhecer. Como sabe que eu e minha mãe não passamos do nosso ponto? Porque a estação de onde eu entrei não leva a lugar nenhum. Eita, ela apareceu agora. Não há como entrar, a não ser que tenha vindo de outro trem. O quê? Por que faria uma parada só que só pode se chegar de trem? Alguns acreditam que a vida se move muito rápido, e que as pessoas ficam presas no dia a dia, e esquecem de parar, de respirar, e de viver o momento. Então a estação de Sabichi Mirahashi foi criada para servir como lembrete a qualquer um que queira desembarcar e tirar um tempo do dia para parar e meditar ou refletir sobre a natureza fugaz da vida. Nossa, isso aqui é uma frase para colocar no Zap, hein? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos vão morrer, mas as pessoas gostam de esquecer isso e encher a vida de barulho. Essa menina é esquisita, eu vou manter o pé. Ela tem o céu vermelho, inclusive. Meu papai acabou de morrer. Sentamos lado a lado, então... Escuro. O quê? Minha mãe e pai estão mortos, mas eu me pergunto quem se foi, eles ou eu. Talvez eu devo ir. Eu acho que a mamãe vai se preocupar se eu ficar longe muito tempo. Não, você deveria ficar. Tem tanta coisa que eu quero conversar. Espera um minuto. Se você não tem paz, como chegou naquela parada estranha de trem? Essa é a minha primeira viagem. Muitos viajam por muito tempo. Alguns nunca terminam. Ok, mas como chegou aqui? Peguei um trem, boba. Eu sei disso. Mas se não tem paz, quem te trouxe até a estação de trem? Ela pergunta, hein? Não quero falar sobre isso. Gosta da minha boneca? Sim. É linda. Onde eu consegui? Tem que ser uma menina que eu conheci. Você tem um brinquedo preferido? Sim. Minha pequena Kokeshi. Ela vai a todo lugar comigo. É, mas ela deixou lá, né? Posso ver? Claro. Adoraria te mostrar. Meu pai comprou pra mim. É tudo o que me sobrou dele. Perfeito. Não acorde sua mãe. Como sabe que ela está dormindo? Você me disse, lembra? Lembra? Eu falei? Na verdade, não. Mas eu acho que devo ter te contado. Eu já volto. Gente, eu não quero pegar aquela boneca e mostrar pra essa menina estranha, não, velho. Mas eu vou ter que ir lá pegar, né? Vamos lá pegar. Engraçado, né? Eu vou ver a menina estranha que... Eu acho que Kay vai adorar ver a Kokeshi. Boneca Kokeshi. Tá bom, né? Já volto, mamãe. Te amo. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora lá mostrar a Kokeshi pra Kay, então. O que? Onde ela foi? O moça d'água, você não viu uma menina... Engraçado que eu estava com sede e já não estão mais, né? Olha lá, encontrou algum dinheiro? Ah, não. Eu gostaria de saber se você viu onde foi a menina loira. Eu não vi nenhuma menina loira. Mas que você estava conversando comigo naquela mesa. É como eu disse, não vi ninguém, criança. A última pessoa que vi foi você. É tarde, não tem ninguém acordado. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada. Tenha uma boa noite. Gente, a menininha loira, cadê ela? Eu queria muito ver ela. Será que ela vai matar minha mãe? Porque eu saí de lá e peguei a boneca? Capítulo 5, longe de casa. Eita, acabou agora a história da Yumi, né? Mano, tem alguma coisa no cantinho ali, tá vendo ali? Pois é, né? É, ainda tão cansada. Eu acordei mesmo, agora. É, isso não é outro pesadelo, né? Ah, não. Não. Vai, funciona. Coisa inútil. Eu não consigo ver quase nada. Vou precisar de um pouco de luz. É verdade, minha matéria não está funcionando. Gente. Mas tem um... Aquilo não é uma vela, né? E eu tenho um isqueiro. Ah, agora eu posso usar isso. Agora vai. Ah, mano. Ah, finalmente, alguma coisa que funcionou nesse lugar horrível. Ah, mesmo hoje no escuro, consegui ver que esse lugar está me deixando com ansiedade de novo. É bem pior do que eu imaginava. Irmã, você olha aquela... Nossa, senhora, que quadro é aquele ali, velho? Eu não estou enxergando quase nada, mas eu estou enxergando aquele quadro bizarro ali. Estou enxergando essa vela bizarra ali. Eu ainda estou no trem. Eu ainda estou... Viva? Preciso encontrar uma saída e rápido. Aqui, ó. Essa vela parece velha. Eu imagino se ainda queima. Loja e queima. E salva também o jogo, né? É isso. Salvou? Deixa eu salvar esse quadro aqui rapidinho. Meu Deus. Esse lugar realmente me dá repinhos. Eu sinto como se alguma coisa me observasse. Preciso sair daqui. Pô, esse local aqui está meio esquisito, hein? Mas, nós já está dando um tempinho bacana de vídeo, tá? Eu não sei quanto tempo está dando, tá? Porque o vídeo vai ter vários cortes, mas já deve estar dando um tempinho bacanudo. No próximo vídeo, a gente continua diretamente daqui, de onde a gente parou. Vou até dar uma salvada aqui de novo. Vimos a historinha da Yumi já. A historinha da Yumi está começando a se desenrolar aqui, né? Então, né? Bora ver. Eu acho que aquela menininha loura vai dar um fim na mãe dela. E aí que vai dar ruim. Eu não sei. Eu vou possuir a bonequinha dela. Eu não faço a mínima ideia. Mas, espero que você gostasse desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou. Tchau, tchau.